Olá, meu amigo Adriano Tavares e você está no canal Fã Muev TV, a sua dose diária da vida alheia, gente. Olha só, nesse momento que eu estou gravando, são meia-noite e 15, tá do dia 16 de novembro de 2018. Acabou de terminar então a eliminação, a eliminada do dia da noite, a Luane Dias. E assim, gente, olha na boa, eu esperava mais, sabe? Eu acho que eu não estava sentindo muita empolgação não. Já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa eliminação que, por sinal, ela saiu sem ser tão rejeitada assim. Mas antes, claro, eu peço o like de vocês que é muito importante para o crescimento do canal e divulgação do vídeo. Falando em divulgação, divulguem, chama todo mundo para cá, chegou, gostou. Então se inscreva e não esquece de ativar o sininho para você receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. Gente, como eu acabei de dizer, eu não senti tanta empolgação. Não sei se é a minha impressão, não sei se é porque está no meio do jogo ou no final, na reta final. Não sei, gente. Parece que não sei, eu não estava tão empolgado. Talvez porque eu já sabia, sentia que a Luane ia sair. Eu não tinha dúvidas nenhuma que ela fosse sair. Porém, eu achava talvez que ela fosse sair com muito mais rejeição. Mas quem bateu o recorde nessa temporada foi a Fernanda, né? Vocês viram. E aqui, gente, olha só, está aquele comecinho do programa, né? Onde todo mundo conversa ali, tem aquela descontração antes das meninas se despedirem, né? As vencedoras, na verdade, da equipe das mulheres, assim. E olha só, a Luane chegou um momento que ela falou o seguinte, que o Rafael, o sertanejo e o Kaique, se forem para a roça, eles saem. Eu acredito sim que o sertanejo tem grandes chances de sair na primeira roça que ele for, dependendo... Não, o sertanejo também. E o Kaique também, gente. Agora, o Rafael, não. Eu acho que o Rafael, ele pode ir em qualquer roça, com qualquer um deles, ele não sai, não. Agora, o sertanejo e o Kaique, dependendo com quem eles forem, sai, com certeza. E olha só, ela falou assim, a Luane, não sei se vocês lembram, mas ela disse que ela queria medir forças com o Rafael. Aí o Mion foi e perguntou assim, ah, mas você queria ir na roça com ele? Ela falou, não. Mas é a única maneira de medir as forças ali dentro é na roça. Não são nas provas. É na roça para poder realmente saber se está sendo bem aceito aqui fora ou não. Então, eu senti um pouquinho de medinho ali dela falar se ela tinha coragem mesmo de ir na roça, para a roça com o Rafael, né? Mas ela falou a respeito do caráter, porque ela, assim, assim, para ela, o inimigo mesmo, número um ali dentro, é o Rafael. Porque ele meio que desestabilizou, assim que fala, meu anjo? Pois é, ele mexeu com o psicológico dela e ela também, né, gente? Ela também, uma com a voz dela estridente, que até o Mion falou assim que não dá, né? Ninguém aguenta, os tipos nos estouram, né, com a voz dela. Mas é porque realmente ela provocou muitas situações. E no começo, lembra que a gente falava, eu mesmo falava assim que ela era uma parasita, porque ela não fazia nada. Porque realmente ali dentro, né, gente? Dentro é aquilo que eu falo, a gente tem que separar os competidores, os participantes do jogo com a vida real. No jogo, eu achei que ela foi muito fraca, ela gostava mais de brigar e principalmente brigar ali no ao vivo, né? Quando estava tendo ao vivo na Record. E olha só, aqui foi um momento também, antes delas irem para o deck, que um estava se declarando para o outro e eu vi que teve uma briguinha entre eles, por causa daquela prova que teve ali da lama e eles não ganharam a pizza. E aí eles ficaram um pouco de mal um do outro, o clima pesou, mas depois fizeram as pazes, tudo. Mas o que importa é que ela saiu e agora vamos ver como que vai ser o desenrolar, o desempenho, né, o emocional do Léo Strondo agora durante a semana e nos próximos dias também. Porque lembra quando a Gabi Prado saiu, que o João Zoli ficou doidinho, ficou totalmente desestruturado, assim, emocionalmente. O psicológico abalou bastante, mas depois acostumou, né? Depois voltou a brincar, tudo certinho. E a mesma coisa vai acontecer com o Léo também, pode ter certeza disso. Ah, a Luane também falou assim que ela se sentiu uma forte jogadora, competidora. Gente, é aquela coisa, eles não têm noção, eles não fazem ideia do que acontece aqui fora, né? De como que eles estão sendo vistos, porque aqui a gente acaba querendo ou não, é um jogo, a gente acaba julgando e votando. Ah, pra aquele que fica, pra aquele que sai, não é verdade? Então ela estava totalmente equivocada, né? E eu nunca escondi que eu nunca torci pra essa moça. E até eu comentei ontem, se não me engano, no Tópicos Quentes, que a... não sei se é verdade, mas saiu aí nos sites de fofoca que a Anitta, a poderosa, estava torcendo por ela. E eu ainda falei, vai torcer até amanhã só, dito e feito. Ai, meu Deus do céu, eu sei, gente. Olha, eu respeito todo mundo aqui que, né, de repente está assistindo esse vídeo, que gostava dela, torcia por ela. Mas a gente também tem que admitir que ela, ela pecou muitas vezes ali no jogo e o povo está vendo, né, gente? Quem escolhe é o povo, não são eles lá dentro, não. Agora vamos ver aqui, olha, foi o momento da despedida, né? Ali onde o Mion pede pra elas irem pro deck, daí vão se beijar, tudo, e falando em beijo. Aí, olha o beijo, o último beijo dentro da casa da Luane e do Léo. E aí, galera, vocês acham? Já deixa aqui nos comentários, você acha? De verdade, que esse relacionamento, esse romance entre Luane Dias e Léo Stronda vai vingar aqui fora? Será que eles vão se tornar o casal Stronda, né, o monstro, como o Mion fala? E a monstra, ela não é monstra. Vocês entenderam, né, gente? O casal Stronda. E aí, será que vai dar certo? Não sei. A minha opinião é que, de repente, vingue sim. Pelo menos num tempo, vai saber, né, gente? Tudo pode acontecer depois que terminar esse jogo. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Também do João entre a Gabi. Não sei, tenho minhas dúvidas. E aí, depois, elas foram lá pro deck. Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar essa. Aí, foram lá. É aquele momento, todo mundo já tá careca de saber. Que aí o Mion fica puxando a boca, a língua delas. Pra poder, então, o pessoal que tá lá dentro da sede ficar ouvindo. E aí, elas foram e falaram o seguinte. A Luane disse que quer ver o Rafael fora. Ela torce pelo Léo, torce pelo... O João sertanejo. O João. O João, ela falou assim no finalzinho. Vocês viram, né, gente? Que ela disse que no final, ela sempre imaginou a final, a grande final entre ela, o Léo e o João. Mas o que ela deseja, de verdade, é que o Rafael... Ou seja, ela pegou uma birra, um ranço do Rafael. Assim como muitas pessoas pegaram o ranço dela. Porque é assim, gente. É assim. É afinidade. E a Kátia diz que quer ver fora. Porque tinha que escolher. Na verdade, eu senti que ela não queria se comprometer a Kátia. Mas tem que, né, gente? Não pode ficar em cima do muro. Ela falou, então, já que tinha que responder, o Kaique. Ela deseja que o Kaique saia da fazenda. E aí, gente, olha só. Vocês viram que não vai ter mais a Baia. Acabou a Baia. E foi bonitinho o nascimento do cavalinho lá. Ai, que bonitinho. É emocionante, né? Uma coisa gosmentinha, mas é emocionante. Não tem como não se emocionar. E aí, chegou, então, o grande momento. Né? Ali, naquela expectativa que o Mion... Né, gente? Não só o Mion, mas também acontece no Big Brother. Aquela ansiedade, né? De chegar nesse momento aqui e falar assim. Então, agora a gente vai pros comerciais. E claro que o coraçãozinho delas fica batendo. Mas eu acho que eu sentia, no semblante da Luane, que lá no fundo ela sentia que ela ia sair. Deixa aqui também a sua impressão. Vocês sentiram isso? Por isso, talvez, que eu não tive tanta emoção, assim, como das outras vezes. Das outras roças. Sabe? Assim, parece que já tava na cara que isso ia acontecer. Então, não era novidade, né? Pra mim, não era novidade nenhuma. E a Cátia, o tempo inteiro sorridente, né? O Mion falou, assim, que ela foi uma pessoa que, eu acho que uma das mais, assim, que se adaptaram, né? Que se adaptou, na verdade, ali com as provas, com a baia, com as brincadeiras, pra cuidar dos animais. Então, assim, ele realmente falou que ela se adaptou muito bem e também nas festas, né? Ela bebia, dançava. E ela falou, assim, que no começo, quando ela foi convidada, ela ficou meio assim, meio assim, né? Se estralasse eu vou, mas foi, decidiu ir. E ela se jogou de cabeça, segundo ela, porque ela também via que ia ser uma grande diversão, né? E, claro, né, gente, lidar com várias pessoas diferentes que nunca elas tinham convivido e ficar ali confinado é difícil, né? Eu acho que pra qualquer um deles foi difícil e está sendo difícil ainda pra quem ficou lá. Então, chegou o grande momento da decisão, né? De falar quem realmente ia ficar. E o Mion disse e a Cátia ficou. Gente, olha aqui, por isso que eu falei. Não foi, assim, com tanta injeição como a gente imaginava. Olha só, com 71,70% dos votos, a Cátia ficou, né, na Fazenda mais uma semana. E aí, galera? Legal, né? Pra quem tava torcendo, arrasou. E eu fiz uma pesquisa lá na comunidade, aqui no meu canal, e assim, teve pessoas que falaram assim, ai, tomara que ela saia pelo menos com esses 90% daqui. Só que, gente, lembrando que os votos são válidos mesmo no site R7, né? Que é o site oficial. Mas é legal a gente fazer essas enquetes aqui pra gente poder ter um termômetro. E olha só, eu fiz e teve 2.600 votos e 90% pra Luane sair. Eu perguntei, Luane, Dias e Cátia estão na Roça. Quem deve sair com 90%, o pessoal votou aqui nessa enquete. 90%, gente, e 10% apenas pra Cátia. Ou seja, na real mesmo, no site oficial, o R7, isso não se confirmou, né? Foi apenas com 71%. Mas tá bom, é importante que ela saiu. E agora vamos ver, então, gente, como vai ser o desenrolar, na verdade, agora dos outros peões, né? Porque ainda tem ainda o Kaique, que é fazendeiro. Já deixa aqui também a sua opinião, o seu palpite, quem ele vai mandar direto pra Roça na próxima segunda-feira. Eu já falo ou o Evandro ou o Rafael. Um dos dois, gente. Vai pra Roça. Lembrando que no dia, na segunda-feira, são os três e dos três, um volta fazendeiro, né? Não é nada assim certo, oficial, na segunda-feira. E falando em prova, gente, vai ter ainda a prova de fogo, né? Que eles vão disputar amanhã e quem vencer vai ganhar um carro. Um carro zero quilômetro. E a equipe terra foi a equipe vencedora. Ou seja, a água, que não queria fazer grupo nenhum, dançou. Por isso que o Mion falou que quem realmente abraça o grupo, se protege, vence no final. A chance de chegar próximo mais ali na reta final aumenta, né, gente? Mas aí a equipe água não tava nem aí. Então quem ganhou com mais participantes, né, foi a equipe terra. Que legal, gente. Então por hoje é isso. Ah, tá aqui, ó. Tem mais essa imagem quando ela voltou lá pra sede. E lá, ó, tá vendo, estronda? Ele ficou lá totalmente desolado, chateado. O pessoal comemorou com a Kátia, mas depois todo mundo foi lá abraçar ele, consolar ele. Que com certeza, né, gente, querendo ou não, a gente podia não gostar dela. Mas ele gostava bastante e ele tava convivendo com ela. E ele sempre falou que ele protegia a Luane. Então é um momento de solidariedade, né? Agora, depois disso daí, aí o jogo continua. E aí esquece a solidariedade, pelo amor de Deus. Bom, gente, no momento é só. Se você gostou, então, dessa eliminação, deixa bastante like aqui. Do jeitinho que você voltou lá pra ela poder sair, então dá o like aqui também, tá? Aproveita o dedinho que já tá esperto. Deixa o like, que é muito importante pro crescimento e divulgação do vídeo. Compartilhe nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, boca a boca. Enfim, traz todo mundo pra cá. Chegou, gostou? Então se inscreve e não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. No momento é só, fazendo hora extra. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Tchau, gente.